A internet das coisas é a rede de objetos físicos que contém tecnologia incorporada para se comunicar e sentir ou interagir com o ambiente externo. Então essa é a definição da Gartner, que é uma entidade norte-americana que monitora basicamente tudo o que acontece no que diz respeito à tecnologia e em específico a internet das coisas. Então a internet das coisas tem essa definição, são os objetos que não apenas estão conectados com a internet, mas eles conseguem se comunicar de forma inteligente para gerar valor, para gerar valor para nós seres humanos. Então não é apenas o objeto estar conectado ao Wi-Fi, estar conectado ao Bluetooth, estar conectado com alguma outra tecnologia de comunicação. Eles precisam gerar valor, eles precisam agir de forma autônoma, ou seja, com sensores e atuadores baseados em dados pré-definidos. Então a internet das coisas é isso.